Diga aí pessoal, estamos entregando o carro aqui no aeroporto, o nome da locadora que a gente alugou o carro é essa, Auto Via. Aqui fechou 8 horas o atendimento, pessoal, eu cheguei, vou já mostrar pra vocês geral os carros que tem disponíveis pra alugar aqui. 8 horas, termina o atendimento presencial, eu marquei de entregar o carro, quando eu aluguei na Carrentel, no site Carrentel, marquei pra 11h30, mas aqui o horário limite é 11 horas, aí eu entrei com o cartão ali, com o cartão de estacionamento, e aí eu coloquei o cartão, entrei, ela disse pra mim deixar o carro e colocar a chave nessa box aqui, ó. Aí já deixei o carro, já fiz um vídeo geral, já fiz um vídeo, fiz um vídeo aí mostrando o carro, todos os detalhes, e é isso pessoal, foi dois dias de aluguel, né, dois dias porque foram mais de 24 horas, mas eu peguei o carro ontem 10 horas da manhã, tô entregando agora, peguei ontem 10 horas da manhã, hoje 10 horas da manhã completou 24 horas, e tô entregando agora 10 horas da noite, cheguei 10 horas, agora são 10h30, eu tava tirando umas coisas do carro, dando uma limpeza, e é isso, o carro tá aí, tá inteiro, pessoal, mostrar os carros que tem, eu quase pego um Fiat 500, mas aí como eu ia rodar mais, e a diferença foi pouca, é, era um, eu tava olhando, era um Fiat 500 Crabrio, ele era 55 euros, esse carro foi os dois dias 75 euros, mas eu já falei em outro vídeo pra vocês que eu contratei um seguro aqui a mais, paguei 78 euros, ou foi 75, por um seguro aí super total aí, que o que ia acontecer se eu ia pagar só 100 euros, que foi o depósito aqui que eu deixei do calção de 100 euros, né, peguei o carro com o tanque cheio, entreguei com o tanque cheio, esse carro autonomia é muito boa, tinha aí mil quilômetros de autonomia, rodei 800 e pouco, e aí enchi o tanque, gastei pra encher o tanque, achei caro pra encher o tanque, foi 85 euros, ou foi 90 euros, galera, de diesel, pra encher o tanque, fui colocando de 20 e 20, porque a máquina era em dinheiro, ainda perdi 10 reais dos últimos, porque a máquina não passa troco, ela dá um recibo, e o recibo você tem que tirar no office, no escritório, o escritório não tava aberto, ou então em outro abastecimento, né, e aí ficou aí, tem um nove e pouco, não tinha troco. Aí, pessoal, sobre a calção do carro, se eu não contratasse esse seguro mais caro, a calção era de mil euros, né, no cartão, e, no caso de um sinistro, parece, a franquia era 3 mil euros, uma coisa assim. Por mais que, como eu disse, já eu tenho o seguro do cartão, né, do cartão Visa, enfim, ele tem o seguro de carro, o contrato, quando você loca pelo seu cartão, você já tem o seguro do carro, mas, mesmo assim, pessoal, pra diminuir burocracias, eu preferi pegar esse seguro. Aqui, ó, pessoal, acho que esse é um Panda, aqui é outro Panda, aqui é um Fiat 500, os carros disponíveis aqui, Audi, esse carro aqui, eu não sei, é um Fiat 500L, acho que é o Fiat 500L Large, Fiat 500 Large, Fiat 500L, ó, é um 500 Maior, eu também vi muito esse carro aí na, pra alugar na rental cars, esse carro aqui, eu não sei, é um Fiat 500X, já é outro, Fiat 500X, ali é outro Fiat 500, aquele carro ali, eu não sei o nome, um AP, que o AP aqui, se eu não me engano, ele tem outro nome, olha, outro 500X, esse carro é legal, viu, pessoal, esse 500X, o 500L, eu não acho muito legal, não, aquele ali, muito bonito, mas ele, esse 500X, é bonito, o C3, Citroën C3, Opel, Kia, Sportage, esse carro é muito bom, os carros da Kia, outra coisa eu vi, pessoal, muito desses 500X são híbridos, ó, 500, os 500X são estilosos, né, pessoal, eu acho bonito esse carro, Dolce Vita, 500 Dolce Vita, será que ele é híbrido? Olha, esse carro, pessoal, achava um terrandeiro parecido com a do Ford Kaes, é um híbrido, é um Lancia, não sei isso, Ision, Ision, ó, é híbrido esse, é um Fiat 500, talvez se eu tivesse pego um híbrido, tinha poupado bem, né, de combustível aí na viagem, esse outro também é híbrido, ó, outro Lancia desse, que a traseira eu acho meio parecida com aquela do Ford Kaes, mas ele é quatro portas, esse outro carro aqui é um Opel, Opel Corsa, Opel Corsa, que é o, olha, híbrido também, pessoal, esse carro, o Panda híbrido, Fiat Panda híbrido, tem também a Renegade, né, esse outro carro aqui, acho que é um Corsa também, seria aí compatível com o nosso Cruze, será? Ah, não, aqui já é o Astra, pessoal, aqui já é um Opel Astra, né, ele já é maior do que aquele ali, que é um Opel Corsa, é um Volkswagen, que parece o T-Cross, mas não é o T-Cross, a galera só saindo os carros aí, galera, só dessas rampas aqui, galera, é o T-Roc, mas ele não é o, ele é diferente do T-Cross, é o T-Roc, esse outro carro aqui, X, Ciat, tem muitos desses carros Ciat aqui, Ciat Arona, e Jeep, né, Renegade, Limit, e é isso, pessoal, achei muito legal, foi esse carro aqui, bem interessante, não sei se ele é híbrido, para dar uma melhorada aí no combustível, esse Fiat 500X, depois eu vou até olhar quanto é o aluguel dele, Fiat 500X, isso, ó, essa, essa aqui, ela está até com o vidro aberto aí, toda, o painelzão dela ali, todo inteiro, aqui já é Gol de Carra, pessoal, ali é Eurovia, Autovia, não, Autovia, Ecovia, e é isso, pessoal, já, filmei, já tirei foto de tudo, porque a gente tem que se resguardar, entregando o carro assim, né, MG, ó, pessoal, esse carro aí, MG, outro 500L, e ali é um Citroën, aí, tem BMW, aí, essa BMW é para alugar também, eu vi ela no site, no rental carro, agora, eu pensei que ela fosse elétrica, né, aí o carro elétrico, pessoal, eu ia andar muito, tem que parar para recarregar, ah, pessoal, nessa locadora aqui, eu vi duas BMW, zona conversível, aí, ó, essa locadora ali, galera, tem as BMW, viu, só carro, essa Sexty aí, tem uns carros mais luxuosos, viu, aí, as BMW ali, ó, Volvo, Volvo XC90, e X, aquela BMW ali, Audi, Audi Sedan, Audi, Wagon, na velha, aquela BMW, tem outros carros ali, ó, ó, pessoal, essa Sexty, é grande, viu, um andar, um andar não, porque aqui, a gente está no quarto andar, a gente está no quarto andar, metade do andar é dessa Sexty, a outra metade aqui, é dividida entre um, do auto via, e a Gold Carro, e a Gold Carro, opa, acho que eu vi um Mustang, Não, não. É um Mini Cooper. E outra, a Sext tá funcionando aí, viu, ainda. O balcão dela de receber e de entregar carro. Agora, 10h30, né? O pessoal não para de entregar carro não aqui, viu? E a galera sobe. Nissan. É muito carro, viu, galera? E é isso, pessoal. O videozinho geral aí, só mostrando para vocês aqui os carros aqui disponíveis. Às vezes a galera quer saber, pegar uma ideia de quais carros, né? Às vezes você vê no site e ele diz, é tal carro similar, né? Não é bem específico. Às vezes é o carro específico, às vezes é tal carro similar. E valeu, pessoal. Um abraço, deixa o like, se inscreve, dá essa força aí para o canal. Valeu, um abraço.